Hoje eu estou aqui em Capitólio, Minas Gerais, para conhecer a fábrica da Aventura Marini, que é um dos maiores estaleiros do Brasil. Mesmo a fábrica sendo longe do mar, ela é responsável por levar cerca de 15 mil barcos para a água e é conhecida pelo seu bom casco e o padrão construtivo de seus produtos. Vamos lá? Recentemente, a Aventura completou 35 anos de mercado. Atualmente, qual é a posição da marca no mercado náutico brasileiro? A Aventura hoje, no cenário nacional, está muito bem consolidada em uma posição de destaque. Nós somos hoje o maior estaleiro em fabricação de embarcações de 16 a 27 pés e estamos crescendo cada dia mais na produção de lanchas de 30 a 45 pés. A Aventura tem uma linha de lanchas de sucesso, mas quais são as lanchas que fazem história no mercado até hoje? A Aventura teve alguns momentos desde o seu nascimento, em 1983, até hoje, em 2019. Talvez o mais marcante para a nossa gestão seja o lançamento da Aventura 195, que é datada de 2006. De lá para cá, já são quase 5 mil unidades dessa embarcação comercializada e para nós foi um divisor de águas. Foi onde o estaleiro encontrou um reposicionamento da marca, trazendo para o seu consumidor qualidade, segurança e esportividade. E um outro detalhe muito legal e recente foi o lançamento da 300 Crossover. Um outro modelo, um outro conceito, uma outra proposta de embarcação, que tem tudo a ver com o cenário nacional. Um país com muita água navegável, com muito espaço, com calor, com clima tropical. Então, eu classificaria, Tati, a V195 como a V300 Crossover, como dois momentos bem marcantes na indústria nacional brasileira e como também na história da própria Aventura. Cada vez mais, a Aventura vem investindo em barcos maiores, mas sem abandonar os barcos menores, como recentemente a V195. Esse que é o segredo de sucesso? Eu não sei se existe um segredo de sucesso. Existe sempre uma batalha e uma procura contínua em melhorar e em trazer para o nosso consumidor coisas novas, coisas com qualidade, produtos mais eficientes. E a gente nunca vai abrir mão das nossas raízes, que é produzir embarcações de pequeno porte. Então, se existe sucesso, se existe algum conceito, eu não sei. Existe, por parte da Aventura, a preocupação em atender todos os segmentos da Náutica. E essa preocupação da Aventura, ela também é muito direta com o cliente. Nós sabemos que a Aventura tem uma entrega muito especial para o cliente. Como que funciona essa entrega aqui? Toda embarcação comercializada pela Aventura, hoje, existe o interesse por parte de nós, fabricantes, que o consumidor venha receber a sua embarcação aqui na fábrica. Onde, primeiro, ele tem condições de conhecer onde nasceu a sua embarcação, o seu sonho. Segundo, ele tem como navegar com o seu barco, atestar que está tudo de acordo com o que ele esperava da sua embarcação. E caso isso não esteja 100% do jeito que ele quer, eu consigo trazer o barco de volta, ajustar. E quando ele receber no ponto final, receber o produto com o maior nível de satisfação possível. Marco, antes da Aventura investir em barcos maiores, vocês optaram por melhorar os barcos de linhas menores que vocês já tinham. Qual que foi o resultado disso? Tati, antes da gente investir em barcos maiores, a gente investiu em tudo isso que está atrás da gente. Essa unidade Fabril foi construída antes da gente lançar o nosso primeiro modelo, que a gente entende de grande porte, que foi a V410. Então, antes de se produzir um barco maior, se houve a necessidade e a demanda em ter uma estrutura Fabril que conseguisse nos atender melhor. E o resultado é esse. Um galpão de 100 metros por 40, com pontes rolantes, com tudo de melhor qualidade que o mercado do Nautic pode trazer para os nossos funcionários produzirem um produto com mais excelência, com mais qualidade. Vocês estão apostando em lanchas de pro aberta, mas que também concordam na cabine. Como que foi? Os clientes gostaram dessa nova experiência, dessa nova proposta? O mercado nacional brasileiro é muito balizado pelo mercado americano, que talvez seja um dos mercados de maiores consumo no mundo. Então, a gente procura sempre estar presente em feiras, em salões náuticos, para estar sempre ligado nas tendências. E essa tendência de embarcações de médio e grande porte, com pro aberta, porém com cabine, é uma realidade lá. E a gente conseguiu ser o primeiro estaleiro, e posso afirmar que o único hoje em operação, que oferece uma embarcação de 30 pés, com pro aberta, cabine e banheiro com porta. A gente não para por aqui, a gente vai lançar muito em breve um modelo maior, com a mesma proposta, porque, poxa, com esse clima tropical, com a proposta de uso diário que o brasileiro tem, um barco de pro aberta, com cabine e com banheiro, tem tudo a ver com o brasileiro, tem tudo a ver com o que a gente quer oferecer para o nosso cliente. A Aventura, ela tem uma grande rede de representantes pelo Brasil. Qual a importância desses parceiros para a marca? Dentro do nosso conceito de pilares, os revendedores são pilares tão importantes quanto os nossos consumidores finais. Então, sem dúvida nenhuma, sem os nossos revendedores que fazem a distribuição no território nacional de nossas embarcações, A Aventura não seria tão forte como ela é hoje. Mas vale ressaltar que hoje, com esse anseio e com essa busca permanente de mudanças, de crescimento e de melhora contínua, com a implantação dos nossos revendedores internacionais, Aventura não tem só o prazer de ter os revendedores aqui do Brasil. Temos revendedores no Paraguai, temos revendedores na Argentina, no Uruguai, já exportamos para outros países na Europa. Então, sem esses revendedores nacionais e internacionais, que fazem com que a marca se solidifique cada vez mais, Aventura, sem dúvida, seria uma empresa menor e mais fraca perante o cenário nacional. Quais são os planos da Aventura daqui para frente? Os nossos planos, eles se repetem, porque acreditamos que a empresa que todo ano traça um novo objetivo, fugindo dos objetivos anteriores, se enfraquece. Os objetivos e a proposta da Aventura para os próximos três anos, ela é simples e objetiva. Atender bem os nossos clientes, lançar novos produtos, cuidar dos nossos funcionários e fazer a geração de riqueza e renda ser melhor distribuída entre todos, que fazem parte da nossa cadeia produtiva. Legenda Adriana Zanotto